Ainda no Campeonato de Portugal de Rallys, as duas rodas motrizes com apenas dois inscritos, Daniel Nunes e Hugo Lopes. O piloto do Peugeot 208 R2 não foi feliz na Peugeot Rally Capibérica, mas conseguiu uma saborosa vitória no Campeonato de Portugal de Rallys. Daniel Nunes conseguiu assegurar o primeiro lugar na manhã de sábado entre aqueles que alinharam em mais de três troços, Vieira do Mim, Cabeceiras de Bastos e Amarantes, ao todo mais de 80 quilómetros. Trámos de manhã com o intuito de nos divertirmos e sermos os mais rápidos, queria ganhar os troços todos, mesmo a nível dos concorrentes que estavam a disputar o RC4, o mesmo a nível mundial, queria ganhar os troços todos, quase os venci todos, foi muito gratificante. O piloto da Inside Motors continua na liderança desta competição, o piloto soma agora a terceira vitória em quatro provas. É uma gestão de cada um, é uma gestão monetária, eles tinham uma opinião que eu aconselhei-me com eles desde o ano passado, que era um rally duro e desgastante. Nós fazemos também porque inclui a Peugeot Rally Cup, eles preferem ir aos Açores e ir à madeira, diz que a nível da mecânica consegue-lhes sair mais barato. Já o Glópez ocupa a segunda posição com uma diferença de 12 segundos para o primeiro lugar. O próximo desafio é no rally de Castelo Branco, o primeiro em asfalto, nos dias 22 e 23 de junho.